Olá a todos, eu sou a Paula e hoje venho falar-vos deste livrinho Primeiros Corros para Bebés e Crianças do pediatra Hugo Rodrigues Este livrinho foi uma prendinha da Bárbara do canal Delicada como um Elefante a quem eu muito agradeço mais uma vez vocês viram o vlog da Reading Rush eu fiz o unboxing a certa altura do vídeo e ela foi muito querida a enviar este livro porque, mais do que ninguém, ela que é médica sabe como é que é estas coisas funcionam, mas também por ser mãe, qualquer pessoa que é mãe ou pai ou que trabalha com crianças, já agora, qualquer pessoa que conheça crianças sabe que a única coisa, como é que alguém dizia alguém me disse isto um dia e eu achei que era perfeito era mais ou menos isto a única coisa que se pode esperar das crianças é o inesperado a única coisa previsível das crianças é o imprevisível qualquer coisa assim nós sabemos que a certa altura eles nos vão pregar alguma é certo e sabido que eles vão cair, que eles vão ter uma doença qualquer que esperemos que não grave, mas que nos vai assustar e pronto, isto é um livro que nos vai ajudar a saber o que fazer nessas ocasiões ele é muito simples, curto e grosso, com linguagem correta mas acessível ao público em geral não tem muito jargão médico disse bem, não é? se não, paciência onde é que está? começa aqui com a primeira página com os contactos de emergência, mais importantes e depois aqui com um espaço para acrescentarem aqueles mais direcionados ao sítio onde vocês vivem a cidade de saúde mais próxima, hospital mais próxima, etc e depois tem o início como em todos os livros mas está muito claro, fácil de de consultar um pequeno prefácio e a seguir começa a introdução já com alguns conselhos muito diretos garanta sempre a sua segurança da criança mantenha a calma logo assim várias, várias, várias dicas e começa o livro é mesmo muito prático primeiros socorros vai falar de vários temas como organizar a mal dos primeiros socorros para já intoxicações, temperatura alterações da respiração e da circulação alterações da consciência traumatismos e hemorragias e depois a organização do livro vai-se repetir para todos eles ou seja tem uma primeira parte onde descreve o que é que é uma intoxicação que tipo de CQA e isto vai ser a mesma coisa para os outros temas depois quando procurar ajuda médica porque a criança bate com a cabeça ok e quando é que isso é caso para chamar ajuda e quando é que podemos resolver em casa e como é mais ou menos isso que o livro faz quando é que é preciso procurar ajuda médica o que é que se deve fazer e o que é que não se deve fazer são ambas igualmente, diria eu, importantes portanto o que é que devemos fazer para reagir àquela situação como as coisas a não fazer nada de pôr manteiga nas queimaduras nem azeite ninguém quer fazer frito da criança nada de, sei lá houve um, alguns destes mitos já estava a par outros eu descobri aqui por exemplo a questão de quando a criança bate com a cabeça hoje estou com a criança a bater com a cabeça ela não bateu nem espero que bata tão cedo mas foi sempre como ocorreu a questão de não deixar que elas durmam a seguir eu tinha ainda hoje fazia antes do livro ainda fazia isto ela como vos disse ainda não teve essa situação felizmente mas eu trabalho com crianças e isto acontece com alguma frequência não todos os dias mas com alguma frequência caírem, irem uns contra os outros enfim, de volta e meia lá vai um choque com a cabeça nada de grave até agora mas eu tenho sempre aquela preocupação pronto, normal é de perguntar coisitas só para saber se a criança está mesmo consciente mas depois tenho a preocupação de não a deixar dormir e muitas vezes quando elas batem com a cabeça ficam cansadas porque choram, porque aquilo é muito intenso porque, enfim, depois daquilo drama todo normalmente quando acabam ou bem se encostar e ficam somolentas e eu tenho sempre aquela preocupação não pode dormir, não pode dormir e afinal não pelos vistos é um mito há coisas que podem ser bastante graves temos que ter em atenção ou o que fazer quando a criança bate com a cabeça mas a questão de adormecer não é não é não é um é um mito, pronto fora isso a grande maioria das informações que aqui já tinha eu já estava à par porque eu já fiz dois cursos de primeiros corros pediátricos mas tenho-vos a dizer senti isso já na segunda vez que fiz o curso que há sempre qualquer coisa que eu aprendo mais e o facto de rever tudo o que eu já falei tudo o que eu já ouvi antes ajuda-me e aconteceu-me uma coisa ao ler o livro o facto de eu voltar a deparar-me com aquela informação ajudou-me a última vez que eu fiz o curso eu estava grávida de EMA portanto já foi há dois anos dois anos e qualquer coisa e já havia pormenores detalhes que eu não me lembrava pequenas coisas mas que aqui as pequenas coisas fazem fazem a diferença estou a pensar sobretudo na onde é que está aqui quando se começa a falar no ABC da reanimação pediátrica que ainda por cima é diferente para os adultos lá está o engasgamento a posição lateral de segurança a reanimação cardiorrespiratória tem uma data de sequências e de movimentos pequenas coisas a terem atenção para que tudo corra da melhor maneira possível que felizmente não é uma coisa que eu faça no meu dia-a-dia portanto passados dois anos passados uns meses sem mexer naquela informação é normal que não esteja tão presente por isso é um bom livro para rever quem já fez o curso e para lerem pela primeira vez para terem aqui uma base fiável e fácil de consultar isto é aquele livro que rapidamente vamos e vamos onde queremos e teremos uma dúvida uma olhadela para saber o que fazer continuo a dizer que o livro está ótimo está claro bem organizado e uma ótima abordagem aos primeiros problemas pediátricos mas não substitui o curso na minha opinião o facto de estarmos a mexer com os bonecos de estarmos a simular de podermos pôr uma data de questões mas eu acho que vale muito a pena por favor se tiverem a oportunidade façam o curso basta serem pais ou mães ou terem sobrinhos com quem costumam estar pode fazer a diferença no meu caso pessoal já fez a Ema-se provavelmente não estaria cá se eu não tivesse feito o curso ela, bem, não vou estar em grandes detalhes até porque foi uma grande aventura esse dia mas pronto ela engasgou-se com o próprio vómito e deixou de respirar completamente já estava esqueçam não fazia um som e ela que estava com uma grande bronca ali fazia imenso barulho a respirar que estava com piedra deixou de fazer qualquer som ficou completamente bloqueada ficou ai foi pronto eu estou a morrer daqui a pouco de começo eu ia chorar e pronto ela tinha poucos meses e eu soube fazer felizmente tinha feito o curso há pouco tempo estava grávida dela quando eu fiz lembra-nos eu soube fazer a posição para bater na criança fiz tudo certinho e ela desengasgou e continua a respirar foi um grande susto e senti-me muito powerful porque o grande problema nestas situações é nós ficarmos sem saber o que fazer bloqueados isto já me aconteceu com ela já tivemos muitas aventuras uma esportiva sorte que foi ainda na maternidade voltou-se a engasgar com o bolsar e uma esportiva na altura depois tiveram que a levar ela foi expirada foi uma situação um pouquinho assustadora mas eu nesse dia freezei bloqueei completamente mas eu acho que também bloqueei não sei nunca sabemos mas eu acho que bloqueei porque eu sabia que estava num sítio onde tinha pessoas com mais conhecimentos que eu com mais responsabilidades do que eu em relação à saúde dela que sabiam mais não eram mais responsáveis que eu pela saúde dela mas que sabiam mais do que estavam a fazer e eu acho que fiquei um pouco a aguardar o que é que acontecia e bloqueei completamente da outra vez já senti que se eu não fizesse nada não ia acontecer nada e por isso agi mas eu só agi porque sabia o que fazer é isso que eu vos quero dizer que saber isto tudo não nos torna médicos não nos torna capazes de enfrentar tudo e mais alguma coisa mas torna-nos mais preparados para os imprevistos que vão acontecer isso é que é certo e previsível vão acontecer imprevistos e quanto mais nós estivermos preparados para resolver melhor aliás eu acho que isto é um curso não os pediátricos os primeiros corpos pediátricos especificamente mas os primeiros socorros em geral até porque há muitas coisas que são parecidas depois adaptam-se mais para as crianças mas há coisas que são comuns todos respiramos enfim devia ser feito para mim devia ser ninguém devia sair da escola obrigatória sem fazer este curso eu acho que não era muito complicado entre dizer isto uma aula de ciência de formação cívica sei lá eu se calhar não aos 6 anos mas com 15, 16, 17, 18 anos acho que as pessoas estão perfeitamente capazes de fazer este curso e imaginei o que nós vivemos numa sociedade em que todas as pessoas jovens, adultas, adultas têm as noções básicas de primeiros socorros é como eu vos dizia ninguém vai se tornar médico por causa disto mas se conseguirmos pedir ajuda corretamente e ajudar a pessoa até que a ajuda certa venha podia fazer muita diferença coisas básicas como saber o que dizer quando se liga para o 112 nós sabemos que é situação de emergência ligamos para o 112 mas por acaso acho que não dizem neste livro aprendi num dos cursos é um pormenor mas fala do 112 e do que dizia para o 112 vocês sabem por acaso quem é que nos atende no 112 não é um médico não é um bombeiro é a polícia portanto se vocês não forem claros a definir a emergência o que é que se passa eles têm que fazer mais perguntas para vos encaminhar para o sítio certo ou seja se vocês já souberem o que é que eles estão à espera de saber do outro lado e quando ligarem dizerem logo as informações que eles precisam para acelerar o processo ganham-se minutos preciosos e são essas pequenas coisas que eu acho que toda a gente devia fazer mas voltando a concentrar-nos aqui aos primeiros escorros pediátricos os cursos normalmente são pagos os valores variam desde 50 a 60 euros a 100 e tal a 200 e tal os mais complexos depois também depende se inclui o o que se chama o desfribilhador automático é assim ou se não se são pediátricos se não variam mas ainda assim eu acho que é um valor não é dado mas é acessível para salvar potencialmente a vida de alguém não é? e para além disso há sítios onde fazem se não cursos inteiros de workshop gratuitos e eu sei que na altura em que estava grávida dela estavam a abrir inscrições para fazer no hospital de Cascais onde ela nasceu eu não sei se é uma coisa gratuito eu não me inscrevi porque lá já tinha feito um há pouco tempo e eu sei que não era justo estar a tirar o lugar de alguém que poderia estar apesar de abrir aquelas informações pela primeira vez mas eu também não sei se é uma coisa que fizeram naquela altura ou se é uma coisa recorrente se costumam fazer isto noutros hospitais mas fiquem atentos às vezes há estas oportunidades até sem custos eu acho que devia ser uma coisa muito mais divulgada mas fica a recomendação se se não puder fazer nada disso pelo menos leia o livro como vos disse está muito claro direto é um ótimo recurso de consulta e que nos deixa um pouquinho mais seguros nisto de ter uma criança sobre a qual somos responsáveis então vamos lá vemos-nos no próximo vídeo no próximo vídeo e obrigado agora beijos e aí e aí